Mãe Diversa está de volta, agora são 10 horas e 46 minutos, para a Quintinha ficar sem lei. Vamos o que? De resenha esportiva, porque a gente tem que colocar aqui no nosso bate-papo o que vem acontecendo nos campeonatos, porque tem novidade, tem eliminação aí que deu maior bafafá, então ao meu lado já está ele, nosso craque Gabriel Luterbach. Bom dia Gabriel, e aí, quais são os destaques? Bom dia Roberto, bom dia pessoal de casa, pois é, teve eliminação que teve maior bafafá, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai começar falando da classificação do Flamengo, a terceira em quatro anos, o Flamengo está mais uma vez na final da Copa Libertadores, quem vai parar o Flamengo? Essa é a pergunta, o Vélez não foi esse time que parou o Flamengo, a gente vai ver aí com os lances, que o Flamengo começou atrás do placar, o Prata até fez o primeiro gol do Vélez, depois a gente vai ver o gol do Pedro, a gente já está vendo o gol do Pedro, na verdade, o Pedro que fez mais um gol, ele é o maior artilheiro em uma única edição da Libertadores com a camisa do Flamengo, então o Pedro aí fazendo seu nome na história do Flamengo, que é muito legal ver, né, ultrapassando o Zico, o Zico que fez a história dele lá atrás, em 1980, e o Pedro agora batendo esse recorde aí, batendo essa marca do Zico. A gente vai ver depois que o Flamengo fez mais um gol no segundo tempo com o Marinho e fechou o placar, então 2x1 o Flamengo no total, ô Roberta, sabe quanto que ficou? 6x1. Então o Flamengo indiscutivelmente está na final da Libertadores. Estava difícil para o Vélez conseguir essa virada, né, realmente assim... A gente está vendo aí o gol do Marinho, um gol bonito, botou lá no ângulo. Realmente estava difícil para o Vélez, os próprios jogadores já sabiam que estava muito difícil, mas acho que até por conta disso o Flamengo começou o jogo mais relaxado, até porque não tinha aquela tensão de fazer o resultado, né, e por isso até tomou um gol no início da partida, o Prato fez um gol ali. Deu um pouquinho de susto, deu um pouquinho de calafrio, porque o Flamengo também tem eliminações traumáticas, fazendo um primeiro resultado excelente fora de casa e sendo eliminado no Maracanã. Então o Flamengo teve esse susto e passou. A gente vai começar falando um pouquinho também sobre esses dados do Flamengo que são impressionantes. Como eu falei, a terceira final em quatro anos é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. São 100% de aproveitamento no mata-mata. São seis jogos e seis vitórias desde a oitava de final. Então, mais um dado indiscutível do Flamengo. E são 12 jogos na Libertadores nessa temporada e 11 vitórias, um empate. O Flamengo ainda não foi derrotado. Se o Flamengo vencer o time na final, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Atlético Paranaense, vai ter a melhor campanha em uma edição da Libertadores. Então a gente fala muito de Zico, a gente fala muito de Júnior, a gente fala muito de jogadores do passado, mas a gente também tem que falar desse time do Flamengo que está fazendo história. Um time do Flamengo que já foi campeão da Libertadores. Pode ser o B. Mudou alguns jogadores, mas muitos jogadores foram campeões. Pode fazer o B e com certeza estão marcando o nome na história do Flamengo. O elenco atual do Flamengo está indiscutível. O poder realmente, a habilidade que esses jogadores apresentam. Tem aquela música do Acorda, Pedrinho. O Pedrinho, gente, está acordadíssimo, entendeu? Acordou o Pedrinho. E assim, está bonito demais, porque a gente sabe que a Libertadores costuma ser um campeonato em que o nível é elevado. A gente está falando aí dos maiores times da América do Sul. E o Flamengo está conseguindo, sim, comprovar e provar que ele pode ser, sim, o melhor time, o maior time de toda a América. E você falou uma coisa muito bacana, que o nível é muito elevado. Falando assim, parece até que é um campeonato fácil, né? Que o Flamengo faz parecer fácil, mas não é. É um campeonato com nível muito elevado. E pior, você tem que saber jogar a Libertadores, porque time argentino, time uruguai, são times cativeiros, sabem jogar. Para toda hora o jogo, fora de casa. Então o Flamengo está sabendo jogar até contra isso, né? Contra essa catimba desses times. E, Roberta, se o Flamengo for campeão, ele vai levar 82,82 milhões e 500 mil reais. O Flamengo, que já tem muito dinheiro, já é poderoso. Nossa, vai ficar mais ainda. Mais 82 milhões e 500 mil reais. Vai ficar ainda com o cofre mais cheio ainda. Já de chegar na final, já garantiu pelo menos 30 milhões. Então já é também muito dinheiro, né? Com certeza, com certeza. E, Gabriel, aproveitando que a gente ainda está falando aqui do Flamengo, vai ter convocação de Tite. Vai ter jogador do Flamengo. O que você acha? Exatamente. Amanhã o Tite vai convocar a seleção brasileira. A última convocação antes da Copa do Mundo. Então os nomes que vão estar amanhã, provavelmente também vão estar na Copa do Mundo. Muitos desses, né? E com certeza tem um nome aí que merece estar na seleção, que é o Pedro, né? O Pedro está jogando muita bola. Ontem jogou mais uma vez. A chance que ele teve colocou para dentro. Então o Pedro realmente é um nome aí que precisa estar. Até porque o Brasil não tem número 9. O Brasil tem muitos jogadores bons, tem muitas pontas, mas tem uma deficiência de ter um camisa 9. Então o Pedro é esse nome. Ontem também teve até uma brincadeira durante o jogo que o Rodinei lateral direito, que é uma outra posição que o Brasil tem carência, também merecia ser convocado. Mas aí eu também acho que ele já é devagar. Vamos com calma. Já faz o Rodinei realmente muito boa. Mas o Pedro com certeza merece. E a gente está falando de Copa do Mundo, né? O peso ali é outro. Mas realmente o Pedro também acho que estaria na minha lista aí. Exatamente. Como eu já falei, o Flamengo está na final e vai enfrentar o Atlético-Pananense. Um confronto que já foi editado aí na Copa do Brasil. O Flamengo passou e agora vai ser um jogo único, um jogo totalmente diferente. Não é jogo fora em casa. Então é um jogo difícil, com campo neutro lá em Guayaquil. O Flamengo vai enfrentar o Atlético-Pananense, que é, vamos dizer assim, que é a grande surpresa nessa final, né? Porque eliminou o Palmeiras. O Atlético-Pananense, que também é um outro time indiscutível, a gente tem arte aí também para confirmar. O Palmeiras empatou com o Atlético-Pananense por 2x2 dentro de casa. Então, por isso, o Atlético-Pananense vai fazer a final. O Palmeiras até que saiu na frente, fez 1x0. Teve, com certeza, a expulsão do Murilo, que dificultou um pouquinho os planos do Palmeiras. E o Atlético-Pananense, então, conseguiu o empate e vai fazer essa final. E é muita coincidência, né? Porque o Flamengo sempre enfrenta o Atlético-Pananense. É um jogo do Brasil ali que está... Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um jogaço, com certeza. Com certeza. Vou trazer alguns dados aqui. É a terceira final em nove anos desses times. Flamengo contra o Atlético-Pananense. E nas duas últimas anteriores, o Flamengo levou a melhor. Em 2013 e 2020, na Copa do Brasil e Supercopa, respectivamente. Será que a gente vai ter aí um trio campeonato do Flamengo em cima do Atlético-Pananense? Eu acho que sim, Gabriel. Mas eu arrisco dizer que sim. O pessoal da TV Diversa vai ficar feliz, porque aqui, vou te contar, só tem flamenguista, entendeu? E eu acho que eu torço, acho que eu torço pro Flamengo conseguir sim. Quem diria eu falando isso? É, realmente. Se for tu pra chutar um time também, eu falaria que o Flamengo vai ser campeão. Mas assim, vamos com calma também, porque como eu falei, é um jogo diferente, porque é um jogo único, campo neutro, lá em Guayaquil, então não vai ter aquela pressão do Maracanã. E a pressão vai ser única também. Não vai ter a pressão da Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético-Pananense. Como você falou, é uma pressão única, é um jogo só. Não pode errar, porque qualquer erro é fatal. Então, com certeza, os jogadores também ficam um pouco mais retraídos, porque sabem que não tem o primeiro tempo, como a gente fala aqui. E o segundo é um jogo só. Então, tudo pode acontecer. Vamos com calma, mas com certeza, se tiver um favorito, se puder falar que tem favorito na final, pelo retrospecto do Flamengo, a gente poderia falar que é Flamengo contra o Atlético-Pananense. E anota a data aí, dia 29 de outubro, no Monumental de Barcelona, Flamengo contra o Atlético-Pananense, a grande final da Libertadores. Falta um tempinho ainda aí, né? Tá quase, tá quase, você vai ver. A gente pisca, passou, depois já é Halloween logo ali. E vamos que vamos. E Copa do Mundo aí também. E eleição ainda também, né? Nossa senhora. Então vai passar tudo aí muito rápido, com certeza. Outro time que pode também estar numa final de um outro campeonato sul-americano, é o Atlético-Pananense ou São Paulo, que vai jogar hoje para definir. A Libertadores é o principal campeonato da América do Sul, a Sul-Americana é o segundo principal campeonato. E a gente vai ter mais um brasileiro confirmado na final. O jogo de ida, o Atlético-Pananense venceu por 3x1 o São Paulo. E o jogo de volta é hoje na casa do São Paulo. Então o São Paulo precisa reverter esse placar aí para poder chegar na final da Sul-Americana. A gente vai ter mais um brasileiro aí. Já é certo que a gente vai ter um brasileiro campeão na Libertadores. E a gente vai ter mais um brasileiro campeão na Sul-Americana, né? O Brasil realmente é o grande destaque, eu acho, do futebol, não só da América do Sul, mas também mundial. Realmente, futebol é o nosso esporte. E que bom que a gente está conseguindo mostrar isso para o mundo, né? Exatamente. E ontem teve o campeonato da Libertadores, hoje tem Sul-Americana, mas também teve o Brasileirão. Não vamos esquecer do Campeonato Brasileiro, porque teve jogo no feriado. Ficou um pouquinho esquecidinho ali, porque a rodada é só fim de semana. Mas teve uma rodada, um jogo antecipado, que foi o Atlético Mineiro contra o Bragantino no Mineirão. E o empate foi o resultado final. O Atlético Mineiro aí que não consegue engrenar. Até saiu na frente, dando mais expectativas aos torcedores. O Ademir fez o primeiro gol. Um gol até bonito, uma jogada trabalhada do Atlético Mineiro. Você vai ver que o jogo vai parar no pé do Ademir e o gol aí. E o Aderlan vai empatar um gol bonito também, ainda no primeiro tempo. A gente vai falar sobre esse gol do Adelan, porque chama atenção também. Mas olha como é que foi bem jogado a... Com certeza, trabalhado, né? É, olha, ele vai derrubar, vai voltar e vai finalizar. Nossa senhora! A Ademir deixou tudo igual. E, Roberta, a torcida do Atlético Mineiro ficou bem satisfeita com o resultado em casa e vaiou bastante os jogadores. Se você estivesse no Mineirão, você ia vaiar também? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho que a Havaia é, sim, um protesto saudável de ser feito. Você não está machucando ninguém e você está mostrando a sua insatisfação. Então, eu sou a favor da Havaia, sim. Principalmente, dado o histórico do Atlético Mineiro, porque realmente está muito ruim para o time, para o elenco que a gente tem. O Atlético em um ano. Se a gente for pegar um ano, parece que é outra coisa. Estou vendo se eu falo para o pessoal pintar o cabelo de louro, o Hulk virar louro, todo mundo virar louro, para ver se inspira no Flamengo. Se dá uma melhorada, né? E consegue dar uma turbinada aí, porque está difícil. Exatamente. E, como você falou, é importante ressaltar aqui, desde que fique só na Havaia, né? Havaia, você compra o ingresso, você tem o direito de fazer, Havaia é ali. Mas não pode ultrapassar aí para a violência, cobrança, em CT, ficar na Havaia ali. Mas o gol do Bragantino é bem simbólico também, porque teve uma falha do Arana e do Alonso. Nomes que foram muito bens no ano passado e que esse ano caiu bastante de produção. O Arana, inclusive, que é nome cotado para ir para a Copa do Mundo. Mas com esse rendimento que caiu, com certeza o Tite vai ficar com um pouco na dúvida ali. Mas é bem simbólico também, né? Mostra um pouco o que o Atlético Mineiro era no ano passado e o que é hoje. Ou seja, o Atlético Mineiro não está na mesma engrenagem do ano passado e está difícil arrumar, né? E é difícil, quando a gente pega os times do Brasil, é difícil times que realmente conseguem manter, né? Ter aí uma constância de vitórias ou então um bom desempenho. E é isso que acontece com o Atlético Mineiro e também com outros times que a gente pode levantar aqui. Mas que é isso, uma hora está muito bem, aí quando passa um pouquinho de tempo, pronto. Já está tudo... Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente repensar e trabalhar nessa constância. Vamos dar números a isso que a gente está falando? É o sexta partida consecutiva do Atlético Mineiro sem vencer no Mineirão. Então é muita coisa para um time que quer almejar Libertadores, quer almejar título, né? Vamos mudar de assunto, porque hoje também está em Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, outro time rival do Atlético Mineiro, vai enfrentar o Operário dentro de casa. Também a gente colocou aqui os prováveis times. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Wesley Gasolina, William Oliveira, Felipe Machado, Matheus Bidu, Luvalo, Bruno Rodrigues e Edu. Então, os melhores jogadores do Cruzeiro aí vão entrar em campo para poder confirmar mais uma vitória no Mineirão, para poder cada vez mais ficar próximo da Série A. A gente vai confirmar também os outros jogos dos cariocas e mineiros da Série B. Cruzeiro contra o Operário, Ituano contra o Tom Benz e Grêmio contra o Vasco. Esses são os jogos da Série B do fim de semana. Um bom jogo esse daí, hein, Grêmio e Vasco. Vamos ver. Jogo de Série A, né? Se você bota só um recorte, ninguém vai falar que é Série B. Parece jogo de Série A, com certeza. E na segunda-feira a gente vai atualizar todos esses jogos aí, vai atualizar também a rodada do Campeonato Brasileiro. Bom demais, Gabriel. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui hoje. Eu amo resenha esportiva, porque é isso, a gente fica antenado de todos os campeonatos. Ainda mais em ano de Copa do Mundo, então a tendência é só melhorar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.